Música Pessoal, parando pra dormir aqui agora em Uberaba, posto cachuxa Parei, sentei, você tá vendo lá atrás, lá que tem uma academia, a Diana tá até sentado lá, ó Sentado lá, de boa, finalzinho de tarde, agora aqui é 5 e 10, nós sempre paramos, né? Sempre paramos de dia ainda, tá vendo? Achar um lugarzinho Hoje não vamos dormir assim, nós já estamos mais isolados, mas hoje nós vamos dormir aqui, ó No posto, bem legal, lá pra trás, lá, pra lá, ali tem um lavador, tem bastante coisa aqui Eu vim aqui pra mostrar pra vocês o seguinte, olha o perigo, estrada de Minas Gerais Muito buraco, muito buraco E andamos só devagar, não andamos correndo, devagarzinho, cuidando Olha o meu prejuízo que eu tive aqui agora Pelo menos, eu acredito que uns 800, 900 reais deve estar um pneu E meu pneu é novo, meu pneu deslocou Vocês aqui, e eu vi só agora, sentado lá no banco Tá vendo? Ó, ó o papo que ele deu aqui, ó Pneu dianteiro E é novo, você tá vendo que deu até um vergãozinho aqui, ó Meu pneu é novo, ó Olha E deslocou essa parte inteirinho, tá vendo? Ó Que perigo, que perigo A sorte que a van, ó, lá atrás, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogada Eu vou murchar esse da frente, colocar pro lado de dentro Colocar daqui pra fora, porque nós já estamos indo embora Também pra Barretos E dá pra gente chegar lá, eu não preciso comprar um pneu hoje Mas um pneu, vou ter que comprar Pelo menos aí, 800, 900 reais brincando Amanhã eu vou no borracheiro, eu mostro pra vocês aí, beleza? Estamos aqui na borracharia agora Vim pra cá Já no outro dia de manhã cedo, tá? Dormimos no posto da minha borracharia A borracheira já tá ali, ó Vou trocar esse pneu Vocês vão ver, tá vendo? Bem deslocado, bem aqui, ó Deslocado Aí vamos tirar de lá agora De dentro Passar pra frente E esse da frente eu vou murchar ele um pouco Passar aqui pro lado de fora Pro lado de dentro Ali mais murcha e o de fora vai aguentar o peso E nós vamos embora Seguir viagem Vamos pra frente Provavelmente nós vamos chegar em Barretos hoje ainda Beleza? Assim que for trocando aqui eu vou mostrando pra vocês Mas é Servicinho normal É as estradas aqui de Minas Gerais, né? Estradas de Minas Gerais Muito, muito ruim mesmo Dá até desgosto de andar Um estado tão bonito Tão legal de você ver as coisas O Rio Grande Que nós passamos um dia ali pescando Vocês viram Mas Felizmente Como que faz Estrada ruim? Qual o prejuízo? Sei lá, deve ser 700 Ou a 900 reais Um pneu desse Brincando Temos prejuízo Mas é Vida que segue Beleza? O pai já tá ali mexendo Pra gente ali também Trocar Depois eu Assim que terminar eu mostro aí E assim nós vamos Seguindo viagem também Enquanto troco esse pneu Vamos arrumar a cortina, né? Que caiu os velcros Meu provisório Permanente O blackout Do vidro da frente É pessoal deslocado lá Tá vendo a bolha ali, ó? Bem, ó Esse daí é o deslocado, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Ó Deslocou mesmo Graças a Deus Que não estourou Não estourou Acho que é porque é novo Já terminamos aqui Já terminamos aqui O serviço aqui, ó Já troquei Aí Esse é o pneu Que tava lá atrás Já tá trocadinho Já calibrei todos também já Eu não, né? O rapaz aqui Olha a cheira Rapaz lá E aí o deslocado Tá lá pro lado de dentro Coloquei 30 libras nele Só pra auxiliar isso de fora Agora Vamos embora Vamos dar continuidade na viagem E lá em Barretos Eu caço outro pneu Compro, né? Vejo o que eu faço Beleza, meu povo? Aventura Será que tá passando? Ah E aí, Dere? André, ele não passa, não A terra ali, ó Onde tá plantada É fofa E ali tem um buracão Morta E vamos pra cidade Caminho, ó Que riqueza Nossa Tá muito mole Isso aí Uma estrada ali é boa Dá pra passar assim É cheio de pedra É cheio de pedra É cheio de pedra De barro É massa É Só corra aí 319 na veia 319 Queria ver se você fosse Que atolado Sei Capucalho Só Chegamos Mas é um condomínio fechado A estrada leva até aqui Que a gente veio sem rumo É um condomínio E ali não dá altura A gente é muito alto E não passa Aí o André desceu lá embaixo Pra ver pelo menos se Se é bonito Lá embaixo Bem tranquilo Pessoal Olha onde nós chegamos Andamos Sei lá Uns 20km de terra Se chama Península dos Nobres Aqui é um condomínio fechado Virar ali Tá vendo Tem a cerca ali Eu tô dentro do carro Do motorhome Não vai dar Mas aqui A portaria é bem ali Bem do lado ali Olha o rio ali Eu vou desconectar aqui Eu vou lá pra vocês Pera aí Ó Pera aí amor Deixa o papai sair Estamos fazendo Estamos fazendo almoço aqui Agora Virar aqui Ó Estamos aqui ó Olha Na porta do condomínio É aqui Informaram que podia entrar O pessoal deixava Liberado Península dos Nobres Só que ó A altura do portão Não dá Esse aqui tá fechado Mas de lá tá aberto Ó Só que não dá altura Ó Não dá altura A van Motorhome é muito alta Placa solar Solar daqui ó Dá 2,75 Portão deve ter uns 2,5 Tão perto do rio Andamos Escuta o silêncio É da natureza Lugar perfeito É o que nós gostamos Mas olha Estamos longe Não chega com o motorhome Ali E não tem ninguém Então a portaria Não tem ninguém Então Eu acho que nós vamos fazer Um almoço aqui Depois tentar Um outro lugar Estamos procurando Mas tá difícil De achar Aqui no estado de São Paulo É complicado Complicado Olha Olha a visão do rio Olha Tá vendo Tá 300 metros Daquele Da portaria A portaria Aqui ó Só descer a rua Ali ó 300 metros Um pir Depois eu vou ver Se eu desço lá Eu desci lá Esqueci de levar a cama Eu vou descer ali Agora É vou almoçar Depois eu desço lá Oh meu Deus Que dificuldade Por um pedacinho de rio Pra pescar Ou só simplesmente Ficar quieto Curtir um pouquinho O dia tá beleza Olha o dia Olha Um pouquinho de nuvem Só Mas tá perfeito Olha Pra vocês verem Como tá o dia É Não desistimos Ainda A saga continua Meu povo Depois do almoço Já almoçamos Depois do perrenho Trocar pneu Pneu deslocado Olha Que paraíso Que nós encontramos Wide Camp Miguel Office São Paulo Eu vou ver Se a Dana conseguiu Vou pedir pra deixar Esse lugar marcado No iOverlander É um condomínio Mas falaram que pode entrar Por enquanto Tá tranquilo Olha Escuta o som Da natureza E eu vou virar a cama Pra vocês Barulhão né Ruim Olha onde tá Minha patroa Fala patroa Tá ruim Péssimo Olha um pir Isso é um pir Eu vou pescar aqui Por baixo Mas tá batendo Cada peixe aí na frente Olha essa água Pessoal Olha Fundo do rio Olha Água Olha Olha a Nena Tá ruim né Até a Amora Olha a Amora 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 dá oi pessoal aqui Vamos Amora Não quer pessoal Mas olha E eu acho que eu vou pegar Um peixe aqui hoje Pessoal Aguardem aí Que hoje Eu acho que eu pego Um peixe aqui Que lugar top Top Depois a Dana Vai fazer uma filmagem E eu mostro pra vocês Mais aí Vou ali Ó Todo mundo Ninguém faz barulho Senão eu não pego o peixe Valeu Isso é jeito de pescar E tem jeito de pescar Ah Isso é de quem já pegou muito peixe Hoje Não tem jeito de pescar 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 Não tem jeito de pescar